Bem-vindos ao nosso canal, hoje vamos ver a história explorando o espaço, uma jornada pelo sistema solar com Nathalie e Noah. Era uma vez duas irmãs curiosas chamadas Nathalie e Noah. Elas adoravam explorar e aprender coisas novas, e tinham um sonho especial, explorar o espaço sideral. Um dia, enquanto estavam brincando no quintal, olharam para o céu estrelado e tiveram uma ideia emocionante. Nathalie, disse Noah, e se fôssemos em uma jornada pelo sistema solar? Nathalie sorriu e concordou, sim, Noah, seria incrível. Vamos lá! Elas correram para dentro de casa e pegaram suas mochilas com lanches saudáveis e água. Noah também trouxe seu telescópio pequeno, e Nathalie pegou um mapa das estrelas. Começaram sua jornada pelo quintal, onde imaginaram que o sol estava brilhando acima delas. Vamos para Mercúrio primeiro, exclamou Nathalie, olhando para o mapa. Mercúrio é o planeta mais próximo do sol e é conhecido por ser extremamente quente durante o dia e frio durante a noite devido à falta de atmosfera para reter o calor. Ele não tem luas e é coberto por crateras de impacto. Nathalie e Noah pularam como se estivessem saltando no lugar, representando a leveza de Mercúrio. Agora, Vênus, gritou Noah, e elas dançaram ao redor, imaginando o calor do planeta. Vênus é frequentemente chamado de, gêmeo da Terra, devido ao seu tamanho e composição semelhantes. No entanto, sua atmosfera é extremamente densa e cheia de nuvens ácidas que criam um efeito estufa, tornando-o o planeta mais quente do sistema solar. Nosso planeta, a Terra, é o único conhecido por abrigar vida. Tem uma atmosfera que sustenta a vida, água líquida na superfície e é o terceiro planeta a partir do Sol. Em seguida, caminharam até Marte, onde desenharam um lindo deserto vermelho em seus cadernos. Agora, Júpiter, disse Nathalie, pulando bem alto, imaginando as enormes tempestades em sua atmosfera. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, com uma atmosfera turbulenta cheia de faixas de nuvens coloridas e uma grande mancha vermelha, uma tempestade gigante. Ele também possui dezenas de luas, incluindo Europa e I.O. Depois de visitar Saturno e seus anéis impressionantes, Nathalie e Noah voaram como cometas até Urano e Netuno. Eles eram tão misteriosos e frios. Nathalie e Noah espiou através de seu telescópio, tentando ver suas luas distantes. Netuno é um planeta azul escuro e gelado, conhecido por seus ventos fortes e tempestades. Ele possui um anel tênue e várias luas, sendo Tritão a maior delas. Finalmente, voltaram para casa e olharam para o céu estrelado, lembrando-se de sua incrível jornada pelo sistema solar. Nathalie e Noah aprenderam muitas coisas novas e viram coisas incríveis durante sua aventura. E assim, depois de um dia cheio de diversão e exploração, Nathalie e Noah foram para a cama, com sonhos de aventuras cósmicas e estrelas cintilantes em seus olhos. Sempre há algo novo para aprender e descobrir, seja aqui na Terra ou além das estrelas. Nathalie e Noah continuariam explorando, aprendendo e sonhando com futuras aventuras no espaço. Se inscreva amiguinhos e deixe o seu like. Te esperamos no próximo vídeo.